Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes do Goku Ultra Instinto, consiga dar o soco do dragão? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, vou mostrar pra vocês aqui um novo jogo que lançou, lançou daquele jeito, né? Ele custa 25 Robux pra você testar a beta dele, mas eu vi muito vídeo no YouTube e falei, ah, vou comprar, mano. Ele tava um tempo atrás num sistema, tipo, cada semana aumentava 10 Robux e, pelo que eu tinha visto, tava 70 ou 80. Aí bem que eles recuaram isso e colocaram 25. Eu falei, já que eu tenho 30, vamos comprar e testar e trazer pros inscritos aí e ver se é da hora. Vamos lá, primeiro eu vou dar um play. Aqui eu posso escolher raça, eu vou colocar verde, vocês estão ligados que eu sou fã pra caramba do Brawly. Vou parar a rotação aqui, tem como fazer voltar? Não, deixa mesmo. Vamos lá, face dele, deixa eu ver, vou colocar esse aqui, né, bravo. Church, é a camiseta? Deixa eu ver. Ah, é, a cor da camiseta. Eu vou colocar vermelho, mano. Vermelho. Aí nós temos as calças. Isso só muda a cor? Eu vou colocar vermelho e branco. Parece que ficou legalzinho desse jeito assim. Aí o cabelo. Vegeta. Ah, esse aqui tá o... Mano, esse aqui tá o Brawly. Aí vai ser o Brawly mesmo. E o Hair 2 seria o quê? Ah não, desse mesmo. É, ali já parece a hora que eu coloquei, parece um Black Power, mano. A raça dele. Eu vou colocar, logicamente, Sayajin. Ah, mentira. Se eu colocar Sayajin, modifica tudo. Deixa eu dar um back aqui. Nossa Senhora, se eu soubesse disso, eu já tinha modificado isso aqui primeiro. Ali verde. A face é 3. Padrãozinho. Back. Shirt aqui é vermelho. Vou colocar vermelho e verde, mano. Vermelho e branco. Seria mais combinando. Ele não muda a roupa em si, tá ligado? Tipo, modelo. Deixa assim. Ré. Parece meio coringa. O cabelo tava... Esse aqui. Padrão. Buddy. Ahn... Ahn... Menor e maior. Deixa eu ver. Não, tem que ser grande. Grande. Isso aqui é maior ainda. É. Package é o estilinho. Eu vou deixar assim, mano. E aí, cima ali é feminino ou masculino, né? Vou deixar assim porque fica mais legal. Skin... Não precisa modificar. Pronto. Eu vou deixar assim. Finish Edition Structure? Yes. Vamos lá. Aqui. Play. E aí, vocês vão ver o tempo que eu vou jogar esse jogo. Vamos ver se é legal, né? Eu ia aumentar ali o som porque eu acho que tá baixo pra vocês. Pra mim também tá um pouquinho baixo. Vamos ver como que é. Não entendi porque tá John aqui, lá de esquerdo. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui. Aí. E o save do tutorial? Sim. Eu quero passar pelo tutorial. Você não sabe nada do jogo, né? Você tem que aprender a jogar alguma coisa aqui. Pelo que eu tinha visto em alguns vídeos, ele é estilo RPG, tá ligado? Então, se for legal mesmo, se eu ficar viciado nele, eu vou tentar trazer vídeo pra caramba pra vocês. Porque daí você tem coisa pra fazer e tudo mais. Tá. Vamos lá. Aqui. Aqui. Por que a minha câmera ficou travada desse jeito? Ah, tá. Vamos lá. Ah, agora voltou. É que tava preso só pra embarrar pela retinha. Eu posso correr? Posso. Shift. Tab aqui são os poderes. São tudo. Pulo aqui. Ah, dá double jump? Ué, se dá double jump, meu personagem não dá double jump, pô. Vou ter que encostar aqui. E quem não flui aqui? Eita. Caramba, esse barulhão que vocês escutaram foi meu controle, galera. Aí, galera, voltei aqui. Eu não consegui fazer a parte tutorial, galera, porque não tem como dar double jump e você pular aquelas pedras. Por quê? Quando você dá double jump aqui, ó, você voa. E na parte tutorial você não pode voar, então é impossível você fazer aquela parte. Não sei se alguém já conseguiu, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqui são as partes das quests que tem no jogo. About this world. Scourge world. Your tease funding lockstones. Poppullstones. Tá. Entra aí nas configurações. Entendi. Entendi sua quest, minha filha. Accept. Já ganhei, na verdade. Isso aqui tá só pra mostrar como que é. Deixa eu ver a posição que eu tô. Ali na frente tem uma, né? Aqui, ó. É só pra você ir daqui até ali. Legal o mapa lá direito dele, cara, que mostra o que você tem que fazer, né? Yes. Ah, sim. Você seta onde vai ser seu spawn quando você morrer, né? Você volta pra cá. Entendi. Deixa eu ver. Tem alguma coisa nela? Tem. Ali eu aceitei e agora eu vou completar a quest. É legal esse bagulho de quest porque dá pra fazer série, mano. Great Spawn. Sim, peguei. Olha o page nível ainda. Se você apertar aqui, galera, o tab, aparece um menu gigantesco e tudo que tem aqui. Todo mundo que tá online, tá vendo? Vou fazer até a missão dela. Crocodilos. Please, skeleton. Tá. Pra ganhar um zen pra ali, parece uma banana. Aonde que é? Ah, no mapa aparece. Crocodilos são pra cá, ó. Deixa eu aumentar um pouco meu... Meu ki aqui. Pra cá, ó. Deixa eu voar, né? Não sei pra quê que eu não tô voando. Subir um pouquinho. Esse cara tá matando o crocodilo de longe, mano. Fazer isso também, não sou maluco. Sai fora o crocodilo. Caramba, isso tira muito dano. Nem se você bater no normal, você vai conseguir enfrentar um crocodilo desse. Oh, foi mal. Nossa, bati no cara. O cara tá me ajudando, mano. Tomei um daninho servido aqui. Eu vou gastar o meu ki inteiro e depois voltar. O cara já tem uns poderzinhos já, tá vendo? Eu não tenho ainda porque, né? Sai, câmera. Eita. Deixa eu ver aqui, galera. Configurações. Partículo render. Messer render. Controle vibration. Head low blur. Show. Eu queria ver se eu achasse alguma coisa de lock, mano. Porque tá chato esse bagulho. Toda hora que eu passo perto de alguém, ele vai locar o cara. Parece que eu quero a luta no cara. Sai, deixa eu afastar. Aqui. Não posso ir na porrada batendo esse bicho. Os dois atacou ele, mano. Caramba, o poder dele é... Ele destrói o cara ali e eu tô aqui, Morgan. Deixa eu afastar dele pra não dar lock. Aqui. Vou acertar tudo, porque vai sobrar um pouquinho ainda. Aí eu aumento o meu Ki. E já era. Ré, consegui. Quando locka em monstro assim, é bom, pô. Aí, né? Vamos lá. Será que o locka... É loucão nesse aqui? Não loucou no cara. Se eu apertar ele, locka? Não, ele não loucou. Ele tá só acertando o cara mesmo. Vai, vai, vai. Destrói, destrói. Vem cá, rapaz. E pior é que... Deixa eu ver aqui. Onde que eu vejo a quest em si. Porque eu tenho que ver quantos crocodilos eu tenho que derrotar, né? Eu não vi isso. Deixa eu ver. Quest log. Ah, tem que matar 10. Entendi. Não, o quê? Kit, o quê? Vamos lá. Acertar na frente dele. Acho que ele dá mais dano. Ué, por que esse aqui não morreu? Vem aqui, pô. Tá me tirando? Eu tô confundindo o CTRL com o SHIFT, mano. Então tem hora que eu quero... Acertar rapidão e eu acabo me ferrando. Aí. Como eu pay... Será que eu consigo uma skill diferente? Tem 20 de grana. 1, 1, 1. Onde que eu vou? Ah, escrevi aí meu status. Acessórios, capacete, armas. Tá. E aqui o título que eu não tenho. Ré. Vamos aqui. Ranking skills. Eu posso pegar um câmera? Não. 2 skill points. 6 de ataque. E aonde que eu vou pra conseguir aumentar os meus ataques e os meus status. Isso que eu quero saber. Aqui minha bag. Party. Animation. Tá. Vamos acabar essa missão aqui. Aí depois eu vejo. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Porque eu vou continuar com o meu câmera ainda. Porque eu tô nível 2, né? Acho que mais conforme eu vou upando, eu vou aumentando. Sai fora, rapazinho. Acertei o cara até umas horas, mano. Tá com pouca vida aí e sai correndo. Cocodilo. Qual que é a ideia? Tretando com isso aqui. Ué, essa porradinha acertou o cocodilo. A outra não. Caramba. Só ele me acerta aqui. Sai fora, cocodilo. Cara, esse efeito dele ficou legal, mano. Deixa eu descer aqui porque aqui ele não chega. Ô, que parassado. Ele não conseguiu acertar aqui antes. Ou quando ele tá com pouca vida, ele foge, né? Agora foi, né? É. Caraca, cocodilo. Ô, cocodilo. Que isso? Caramba, tem como eu juntar o próprio Kibblast na minha mão pra depois soltar no cara? Calma aí, deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Aqui. É, tipo... Meio que agora, tá vendo, ó. Eu só não dá pra ver quanto que dano que dá porque o bicho tá um pouco longe de mim. Mas eu consegui, ó. Tanquei menos dano que antes. Na verdade, eu gastei menos que dano, acho que foi o mesmo. Nossa, eu vou ter que me acostumar com esse jogo, sistema de lock desse jogo, mano. Porque ele tá mirando... Tá vendo? Ele tá locando em algum lugar aqui que eu sei lá onde. E agora deu uma girada muito louca aqui. Ei, câmera. Para de fazer isso comigo. Deixa eu voar aqui. Aí ele é posicionado certinho. Eita, o que ele tá caçando aqui? Ele tá mirando no crocodilo ainda, galera. É, agora saiu. Vamos lá. Agora tá caçando o dano certinho. Vem cá, crocodilo. Aí, já foi. Fechou o caixão. Quais faltam? Três. Deixa eu aumentar inteiro aqui. É, acho que igual o que o cara fez ali, seria mais fácil. Mano, porque o cara tem mais... Tem mais um pouco de nível. Vou pegar o nível três aqui. Acho que eu consigo. Eita, me ferrei. Porque eu não consegui acertar quase nenhum no bicho. Essa Bia. Vou só fazer um carinho nele ali. Sai fora, bicho. Isso tem que fazer pra atravessar pra ir do outro lado. Ó, tá vendo? Tem que bater no ponto futuro do bichinho. Tô quase upando o nível três, galera. Tô com cinquenta XP ali. Ó, tá vendo? Tô atravessando tudo ele, ó. Cara, não matou como assim, fera. Você fica com um pouquinho de vida. Falta mais um agora. Vamos penalizar essa quest aqui. Nossa, eu me ferrei. Tentei acertar o crocodilo lá de trás e não deu errado. Vem pra cima, pô. É, agora foge, né? Como eu acabei a quest, galera? Deixa eu só... Cara, falta muito pouco me upar. Tô tentando upar aqui. Agora tô pegando a mãe do shift. Já consegui trocar direto. Aí é. Aí falta um pouquinho só pra me upar. É, upei. Vamos lá. Upei nível três. Se alguém tiver esse jogo também, galera, entra no Discord lá. Se for comprar. Porque aqui tem esse tema de party. Dá pra jogar junto, pô. Vamos lá. Acaba essa missão e já tem outro pra mim já também. Aí, acabei. Missão dos crocodilos. Agora qual que é a missão que tem agora? Invitar a party a alguém. Essa missão é fácil, pô. Eu acho que vou aceitar. Pronto. É. É igual RPG mesmo. Tem missão que é facinho se eu fazer. Friends. E agora? Entrar pro torneio mundial das artes marciais? Tá. Ranked Battle. Open the menu e vai em Ranked. Aceitam. Ranked. Não. Tá. Entendi. Aqui são... É só pra lutar uma vez. Só pra ver. Só pra um teste. Cara, vou tomar um pau. Tomar um cacete aqui. Vamos lá. O jogo até aqui não é difícil, galera. Eu pensei que ia ser mais difícil, né? Aqui tá a parte de match-up que ele tá procurando as pessoas pra enfrentar. Na verdade, e eu tô procurando, né? Mas, galera, pro vídeo não ficar tão longo assim, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que eu vou trazer o episódio 2 sim, porque eu quero saber como que funciona mais esse jogo. Vou tentar avançar um pouco, mas dar um up pelo menos. Pegar uns 2, 3 níveis aqui. Pra saber como que é as outras quests, né? Que é só felicidade. Vou deixar o link na descrição aí pra quem quiser comprar. Então, eu vou deixar o like, comentar o vídeo para o próximo vídeo. Vale, galera.